É isso aí galera, estamos de volta aqui com o nosso mundo novo, sobrevivente E olha só galera, não precisa nem dizer que eu já morri aqui né Como a gente já nasceu bem pertinho dessa aldeia dos villagers, o que eu resolvi fazer aqui galera? Olha só, nossa primeira casa, quero agradecer o pessoal que me ajudou também né Que eu estou procurando fazer agora as construções um pouco mais rápido E estou contando com a ajuda de uma galera aí Caramba, tem mina para o lado de cá Ali não é mina, e tem mais uma mina ali na frente da casa Que a gente vai dar uma olhada depois Mas olha só galera, deixa eu dar uma visão melhor para vocês aqui Olha só que bacana que ficou a nossa primeira casa Show de bola né Eu já já vou entrar, a galera fez uns negócios aqui que eu não gostei não, ficou meio esquisito Mas depois eu arrumo, eu caminho para dentro da casa Olha só que bacana que ficou E outra coisa que eu falei que não ia fazer era terraplanagem né Na verdade eu vou fazer só no que precisar Por exemplo, eu fiz um pouquinho aqui do lado Para poder não cair direto né Então eu botei um pouquinho de terra aqui e tal E a gente conseguiu construir na sua casa Ela é feita basicamente de madeira de carvalho Você vê que tem cerca de carvalho também né Pedra, pedra lisa e pedra, bloco de pedra né O que mais, tem algodão online A gente praticamente acabou com as ovelhas daqui Mas daqui a pouco dá spawn de novo E basicamente é isso galera Tem o botão né, para poder dar a decoração aqui A gente tem também as janelas de vidro Galera, o tutorial dessa casa eu ainda estou pensando se eu vou fazer ou não Tá, porque aí eu vou ter que pedir ajuda da galera que me ajudou a construir também Mas olha só, para mim ficou bacana por fora Vamos dar mais uma olhadinha nela por fora Agora por dentro para mim ficou muito palha Porque ficou muito curta Eu comecei a decorar já Só que a gente ainda não tem a parte de cima né Tipo o segundo andar Você vai fazer um segundo andar? Vou fazer um segundo andar porque eu acho que precisa Agora se eu fizer um segundo andar botando as pedras aqui Eu vou ficar só com dois de altura Não vai dar nem para fazer quase nada né Probeio que se eu tirar essas pedras daqui vai ficar esquisito Então o que eu estou pensando em fazer? Colocar pedras acima né Tipo aqui assim Deixa eu tirar essa Aqui ó Aí eu faço O próximo andar Com base nisso daqui O que vocês acham galera Deixei nos comentários Lembrando galera Realmente aconteceu né Algumas pessoas me perguntaram Pô mas Corrompeu o mesmo arquivo Não dá para salvar Não, não deu para salvar galera Eu tentei de tudo quanto é jeito possível Porque normalmente o Minecraft Ele salva para você online Tipo de tempo em tempo Ele vai fazendo salvamento online Só que o meu não fazia Caramba, não para o negócio aí O meu não fazia Então se Eu errei de novo Se não tinha salvamento online Não ia adiantar de nada né Eu preciso de mais pedra lisa Cadê, 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 cadê Caraca Tem pouquinha coisa aqui Pelo menos pedra lisa Eu vou ter bastante né Eu acho que vai dar para fechar O andar E aí depois eu faço um buraco E coloco uma escada Então galera O meu não estava fazendo Salvamento online Eu acho que tem Nas configurações Um jeito de fazer E aí eu vou ver Se o meu irmão Elton Me ajuda aí Dizendo como é que está no dele Porque o dele está salvando online Ó, já errei de novo O dele está salvando online E o meu não Epa, mas estou errando Mais do que tudo aqui Vamos lá Vamos fazer o teto Da nossa casa Galera É que vai ser rapidinho né A casa é relativamente pequena Eu só espero que não fique Spawnando um mob ali em cima Vai que eu termino tudo aqui E aparece um creep É sacanagem né Será que se eu colocar Não, não era aqui Aí Aí dá para eu prevenir De não spawnar creep Por enquanto Aí Não foi a melhor das soluções Mas Por enquanto vai ter que Vai ter que Servir Vamos só colocar esses blocos aqui Onde que eu vou fazer a escada Vai ser aqui ó Pronto A escada vai ser ali Eu vou deixar só um Um buraco ali Para eu poder subir Ah não Ah bom Ainda bem que eu tenho oito aqui ainda Pá Fechei aqui Deixa eu colocar mais algumas Alguma iluminação aqui Eu gosto de tudo muito bem iluminado Galera Vocês Que já me acompanham aí Sabem que eu sou meio paranoico Vou fechar a porta né Porque eu não quero que apareça a mob Também E deixa eu ver Acho que aqui está legal né Está iluminado Vou botar mais duas assim ó Pá Pá O que mais Aqui também Pronto Agora está iluminado Agora O que que eu vou precisar Para fazer A escada Ué A escada não era aqui Não Aqui é só trilho Ah é aqui ó Só graveto né Vamos ver Eu tenho três Mas peraí Eu vou transformar Essas madeiras aqui Em madeira processada E agora em graveto Pronto Já é mais do que suficiente Para fazer a escada Pronto Tenho mais do que o suficiente Aqui Vamos fazer essa escada logo Para a gente poder Ir para o andar de cima Olha aí Aí nós temos aqui O nosso andar De cima galera Eu vou colocar sempre aqui Do lado das janelas Para poder iluminar legal Eu não sei se eu coloco Um Um alçapão aqui O que que vocês acham Ia ficar bacana Um alçapão Para eu estar andando De repente Não ter que cair Não sei galera Essa é uma ideia apenas A nossa janela ali Da lateral do telhado Deixa eu ir catando Essas paradas Que ficam pelo meio Do caminho Depois eu vou botar O baú ali Então galera O que que vocês acham Que eu coloco aqui em cima Com certeza eu vou Aproveitar aqui Para colocar baú Deixa eu ir lá embaixo Para pegar Que eu acho que eu já tenho O baú pronto Se eu não tiver fácil Não tem problema não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para mim já tinha Baú pronto Cadê Aqui será Não Aqui é comida Tem certeza que eu não tenho baú Confere aí Não Não tem Ah Tem 15 Aqui O que mais Que eu vou colocar lá Vou fazer o orquimente Para lá também E eu preciso de pedregulho Não tem aqui não Não Aqui eu devo ter Pô Não sobrou nenhum pedregulho Vou ter que pegar depois Vou fazer umas duas orquimente Baú eu já tenho Ah Eu preciso de pedregulho Para fazer Forno Se bem que eu já tenho Eu vou Eu tenho material Para fazer mais uma cama Está faltando lama Espera aí Eu não tenho Ah só duas Ah Devo fazer mais uma Depois eu pego mais lama Ah não Aqui Tem lama para caramba Vou fazer duas Que eu quero colocar lá em cima também E slab E slab de De arenito Nope Não tem Tá Vamos ver o que eu faço Deixa eu ver Eu posso fazer slab de De madeira mesmo Ou de pedra Pronto Acho que eu já tenho tudo o que é preciso Para poder Fazer decoração Aqui a cama vai ficar no mesmo lugar Vai ficar mais no cantinho Cadê? Aqui Cadê meus slabs? Aqui Aí ó Beleza Aqui Posso colocar Se tivesse mais abertura Eu colocava mais Mas tudo bem Aí ó Três aqui E três aqui Show de bola Aí ó Eu coloco Eu coloco uma aqui E você aqui Porém com iluminação Né galera Não pode Deixar de estar iluminado Isso aqui Nem a pau Eu acho que eu quero fazer uns tapetes Para cá O que mais que eu tenho de interessante? Será que eu coloco escada Para subir? Eu vou colocar uma aqui Mas é mais para Será que eu consigo subir ali? Consigo Vou botar uma tocha aqui também Olha só A gente tem a visão total Da vila Aqui das árvores Porque eu não coloquei mais nada Aqui por enquanto Eu não vou colocar nada Porque ainda não terminei a decoração Depois eu faço mais Agora vamos guardar as coisas No baú Porque vocês sabem que Organização é a alma do negócio Comida É uma etapa Falar em comida Eu deixei algumas aqui Tempão também Foi mais carne Tudo de carne que eu conseguir Eu já vou colocar aqui Que é para não perder tempo Aqui ó Costeleta de porco E frango Como eu estou usando Por enquanto batata O resto eu vou economizar Cadê? 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 Semente eu vou colocar aqui também Eu não fiz ainda as plantações galera Porque os odeões já fazem para mim Então em princípio Eu não preciso Tá, o que eu vou deixar aqui De madeira Fica baú Fica escada de acássia Fica isso Fica isso Fica isso aqui também Ah, aqui Isso aqui vai ficar aqui Aqui, aqui Fica tudo Ah, limita Depois eu tenho que pegar mais Cadê? 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 Ah, a escada fica também Que eu não vou precisar Vou deixar a cama aqui Porque quando eu for explorar Os lugares É bom que eu Tenha como dormir Aqui, aqui o cacto fica também Aqui o cacto fica também É isso? Acho que eu já tenho tudo o que eu preciso Para sair na exploração Ou talvez eu leve um pouquinho mais de comida Eu não sei Por que eu fui colocar mais uma tocha aqui? Vamos comer ele Vamos dar um pulinho lá fora Para ver como é que os aldeões estão se virando Ai, caramba Fui da mãe, velho Bate Os caras já estavam me cercando aqui, velho Você é doido? Casca Um zumbi que não queima na luz do sol Pô, bacana Era tudo o que eu precisava Um zumbi que não queima na luz do sol Caraca O esqueleto Vocês viram? O esqueleto Ele deu uma esquivada cabulosa Eu, hein? Bora, velhinha Vem cá aqui Você sabe como é que é, né? Como eu ainda não tenho farm de lã Vamos dar uma Olhada aqui Ó, a nossa casa já está bem iluminada Agora está com os dois andares, né? E Vamos ver Porque normalmente os zumbis entram aqui E matam os aldeões, né? Eu quero que por enquanto Todos eles fiquem Vivos Ó, vou iluminar A casa do cara está na Escura, velho Não pode Isso aqui Ó, não Isso aqui eu já olhei Aqui ele não tem porta, né? Depois eu vou arrumar uma porta para ele Ali o zumbi queimando Queimou Vamos pegar já tudo que ele tem Bom, galera Nesse vídeo aqui é isso Foi um vídeo bem rápido Mais para mostrar a primeira construção para vocês E no próximo a gente vem aí Tentando explorar algumas cavernas Até o próximo vídeo, galera Valeu!